Em cima da azul Lá você tá com 13, viu? Tava aqui na B Eu tô pegando a passagem Tá Tem um aí ainda, Gal? Tava em cima da escada, mas ele pode ter decidido que ele veio Uhul Boa 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 Flashing 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 O Perfecto tá olhando o meio e agora vai chegar... Ih, Zayu is dead Primeira kill do Zayu aí, não sei como, ele pensou em olhar a base TR, a caverna da base TR Recompra, velho Dá pra ir mais um pouquinho, Lorenzo, vai, Totózinho Mais um Eu vejo, tipo, nossa, mano Você tá adotado aqui já, hein, mano Será que dá pra ir mais um? Acho que dá pra ir mais um Lorenzo, só o Lorenzo Isso Fui, fui Daí dá pra ir mais um Ahhhh O que aconteceu, velho Poxi 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 Ah! That's on stream! Twitch.tv slash CS Awesome! Love the immediate plan. There's one. Cut down to just a single man advantage. Zywu making noise, so they know that he's still flirting and floating around this bomb site, but Simple bests him. Here comes Shox! A second headshot and a third one through the smoke! Nope, not yet. Still the clutch could be. Flamey's down! Another round for Vitality! A response that now has him standing in the open. Deals with the pressure well. Pushes it just to Alex, but that's a crucial trade off of the Deagle. It gives him enough time. He could have picked up the M4, but instead he's just gonna go immediately into the post plant so that he has the timing. So that he can work back around Boomich, who has no idea he is so exposed to this. All the while we have a player walking up and now he takes that kill. The question is, can he lands another. Flamey! There he is! Straight in front of the crosshair on the edge of the smoke and he's gonna work closer. No kidding! The spam is his! Alex! Mikey! Do you agree? You're clear! He has no fear! He knocked out! He's to the anderen bag! hindsight... não sei acho que foi o HS varado pra tirar 67 e aí eletronic ele x3 agora já matou 2, vai ter que matar 5 ou guardar essa bosta aí por 40 segundos, acho que ele vai guardar 40 segundos, fica bem não virou a sorte, talvez já toma um tiro que não tinha que tomar e olha o XY XY chega no escanteio, não vão olhar o XY, quem vai olhar olha lá, o XY tem a posição ele tem a mano, esse pau matei o XY, velho agora, velho, esse pau matei o cara matei, mano, esse pau matei o maluco, não matei, velho sem maldade mesmo, velho se você olhar assim, sem clubismo esse pau matei o cara, velho a meia volta fingiu que... é, o torcedor dá risada ó, que atropela esse round deveria ter sido todos assim, né calma, 2x4 o XY no device é perigoso agora é só... matei oi 2, hein, mano orra matei 2, hein, velho time nessa situação o device rindo 1, 2x4 1, 2x4 você vai ver o que o Glaive é mas, um ótimo movimento do Glaive para manter vivo ele forçou Simpli para ser o agressor tentando encontrar esse tiro antes do flank vc e o Magus fica caiu e ele não pode nem lidar a primeira que é todo que ele ele realmente ficou vivo por toda e ganhou o ace aqui ele deu velho eu não, eu já vi muito Fires, eu te odeio com todas as minhas forças, eu juro, mano, meu ódio, eu vou pra fogar, só pra jogar sua cara. They have a Deagle and a Scout, so spamming through the smoke for a long time, that's not gonna be viable if someone starts defusing that bomb, and a good read, Blame-Eff, not even just the force out with the Molotov, but reading that one as well, he's got the right idea. Sip trying to be clever, but Blame-Eff will save his team there, he's got the kit as well, and a triple. Give me Deagle. Oh, Animal Shine, ready for the jump peek, he's gonna go on the next one, here we go, Tony Black jumping up, and he loses his head, great stuff by Animal Shine, there's your Deagle back, thank you. And in the Krieg again, we go, 30 seconds on the clock, and they need to make a move right here, Complexity, Magisk is now on the flank, and it's being held a bit, he does get across, and he's got the bomb, but Config's not holding long, and that gives the huge opportunity, Magisk coming in with a kill, and Oboe in a one versus two, that's almost unwinnable, he's gonna stand up for a kill, oh my god, he turns around for it, an unbelievable round, a quad kill. Yes, it works perfectly, but here comes Sip ball, and he's gonna knock him down. Na'vi hanging on to the round, but a Valiant effort from Valiant. Yeah, that was. There's a bomb, bomb, bomb. Look, look, look. I banged the oil, I banged the oil. It's on top of Pavlou. But it's on top of Pavlou. But one more oil, but one more oil. I think he killed him. Fica à vontade. Nossa senhora. O RPK, tá isso? Ah, e o Shox pego no aberto, hein, mano? Não tá, ó. Pego no aberto, velho. Como assim, velho? Aí você se complicou. Pegaram ele no aberto, mas o Zayu vai... Nada. Vai de base. Um. Dois. Uou! Fala dele! RPK, mano! Monstro sagrado! Confiderado! Fome gerado! Jogador de renome! Entendido. Tem mais dois ruas. Renate, ó! CAUFU! GASAAAAU! TRIFORU, eu não vi nada. Como não pega? O que é isso? Se ele não ganha essa luta imediatamente, Device vai levar ele, mas Obo vai fazer isso! Isso é um triplo kill, um pequeno sorriso no final, mas... O bathroom, go, 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 go! O smoking city. Você pode plantar em todo lugar. Não, mano. Os caras não tem chance. 1x2, os exaltados serão humilhados, lembrem-se disso. Meu Deus, bomba, você não achou bomba, mano. O XY ainda no rolê, ele ainda pegou a zig-zag do outro maluco, velho. Ooooooo! Toca aqui, velho! É isso! sobre todos? Alô, tudo bem ? T clotado, baronas tanto, amigo, verificam-oganabilismo Tientão! Tchau, tchau, tchau